Bom dia! Vida de Campo na Prática! Hoje nós vamos mostrar para vocês o que a gente produz nessa terra maravilhosa a qual temos a bênção de estar. E não esqueçam, antes de tudo, dê o seu like, compartilhe, comente o vídeo, inscreva-se no nosso canal, apoie-se na plataforma, apoie-se, e dê o sininho também! Aqui está a minha esposa Sofie, a ponto de explosão! São nove meses de gravidez! Sofie, tu vai mostrar para o pessoal do canal o que plantamos, como plantamos, com toda a tranquilidade do mundo. Vai começar no Milleral, é isso? Sim! Os maízes, a mata de maíz, se siembra com a semillita de maíz, e tarda oito meses para produzir. Este maíz já tem quatro meses e meio, já pegou e está começando a echar mais orquitas. Está começando a sair o milho! Vamos mostrar, ela vai mostrar o milho, ela diz que o milho se planta com o próprio milhinho, que se põe ali, né? E ele vai nascendo. Aqui está o milho, vê uma majorca aí, pois boa, e ela vai mostrar. Aqui estamos indo pelo meio do milharal. E a gente tem plantado aqui praticamente um hectare de milho. Olha bem, dentro dessa coisa, para quem acha que o milho nasce no submercado, aqui dentro tem milho. Opa! Cuidado para não cair aí, meu amor! Vamos agora andar pela mata de milho, com todo o cuidado no milharal. O milho, as árvores de milho estão super grandes. A gente está com milho de quatro meses e meio, e esse tipo de milho chega a dar oito meses, né? Para que ele fique formado. Primeiro, ele espiga, como aos três meses e meio. Já aos quatro meses, ele começa a echar a mazorca, que está aqui dentro dele. A mazorca é o milho, é o milho que está aqui, que vem em todo esse lugar. E olha como está alto o milho, olha a altura desses pés de milho, gente. É pé de milho com mais de três metros de altura. Eu sei que com a Sophie parece que o pé de milho tem trinta metros de altura, mas ele só tem três metros, é a Sophie que é pequenininha mesmo. É pura barriga! A gente planta também arri. Sophie vai explicar em espanhol o que é o arri e eu vou traduzir. Esta é a matica de arri, que já tem como um mês e meio de estar aí sembrada, e tarda como seis meses, depois de sembrar, tarda como seis meses para começar a produzir os arris. Isso é pimenta, arri é pimenta. Então depois a gente vai passar ali num lugar onde tem arri. A Sophie vai mostrar agora para vocês o arri dentro do viveiro. A gente tem aqui uma cabaninha de barro, onde a gente tem o viveiro das nossas mudas. E isso tudo na volta é milho, gente. Vai ter muito milho esse ano, graças a Deus! Aqui tem as matas de arri, que estão já a ponto de trasplantar. Esse é o nosso viveiro de mudas. Já está quase a ponto de trasplantar, já para o lugar onde se vai sembrar, pois. Isso, a gente tira, levanta uma mata só para verem. Uma mata grande, bonita aí, que tu encontre. E aqui tem várias matas aqui. Olha, por exemplo, aqui, essa é a mata que depois sai do saquinho... Com a mesma terra e se sembra. E se põe no buraco e se sembra como as que já estão sembradas. Aqui tem várias matas que foram sembradas há pouco tempo, que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Para onde vamos seguir agora, patroa? Para os tomates. Tomate de árvore, ela quer dizer. É uma fruta rica em vitamina C. Opa! O vidro se mexe às vezes, porque eu estou aqui no campo. Ai, ai, ai! No meio das pedras aí do barro. Aqui corre uma aguinha. Essa aguinha, esse rachinho aqui, vai desde a nossa casa até as vacas que estão lá no potreiro. Aqui, as matas de pêssego, que já estão começando a dar pêssego. Aqui vocês podem ver as frutas, ó. Já achou um ali, a Sofia. E já dá para comer esse? Claro. Morde então, morde para sentir o sabor do pêssego. Nossa, estou querendo enviar. Olha só o pêssego aqui, como está nascendo pêssego. A gente tem mais de 30 árvores de pêssego. Essas árvores já tem mais de 10, 15 anos. E essas árvores dão um pêssego delicioso. Dá um pedacinho. Docinho, docinho. Essas matas de durazno estão aqui desde que, bueno, que eu me acuerde, desde que eu tinha como 6, 7 anos que veníamos aqui, a la Escuela de San Antônio. Já estavam estas matas produciendo. Têm como 15 anos, devem tener. Tem umas com 35 anos, que hablou a senhora Jeferina, que morava aqui antes. E outras com 15 anos. São mais de 30 árvores de pêssego. E a gente tem aqui uma coisa muito legal, que é ter pêssego todo o ano. Absolutamente todo o ano. Porque enquanto uma árvore está florindo, a outra árvore está dando pêssego. Aqui vocês vão ver, a Sofia está limpiando agora a volta que chama Deservar, uma mata de tomate de árvore. Essas matas, para quem já viu os primeiros vídeos do canal, eram bem pequenininhas. E agora elas estão ficando grossas e muito grandes, muito fortes. Quanto tempo para o tomate de árvore, Sofia? Como 9 meses, 1 ano. 9 meses, 1 ano. Ah, que beleza. Então, em 9 meses, nós vamos ver, nós vamos ter aqui tomate de árvore. E são mais, na primeira sembra que a gente fez, foram 200 árvores de tomate de árvore e 200 árvores de arri, que é a pimenta daqui. Vamos ver se tu mostra outra árvore, para eles verem de tomate de árvore. Aqui estão os pêssegueiros. Aqui, você pode ver que é uma árvore de tomate de árvore ao lado da outra. E isso logo vai estar dando uns tomates de árvore maravilhosos. Aqui já tem umas menorzinhas também. Graças a Deus, está vindo bem, que agora começou a época de chuva. Então, toda a natureza sorri para a gente. O milho está maravilhoso. Os pêssegos estão mais doces. As árvores de tomate de árvore estão vindo com toda a sua força. Tudo, tudo aqui por onde a gente está passando, tem tomate de árvore. Desde os mais pequenininhos, até os mais grandes. E graças a Deus que já começaram as chuvas, porque havia muita sequia aqui. Bom dia! Olá! Bem-nas, como estão? Para as matas é muito bom que comece o tempo de invierno, porque necessita muita água. Por exemplo, o ají. O ají tem que ser quando há bastante chuva, porque a mata se seca demasiado. Aqui tem o ají também. E olha uma coisa legal que a gente descobriu. Antes era uma briga para ter as galinhas aqui e os galos. Agora a gente agradece a eles, porque a gente descobriu que eles matam o bichinho que come as folhas do tomate de árvore. Eles matam esse bichinho que fazem esses buraquinhos aqui nas folhas de tomate de árvore. Que são as larvas, né? Como chama? Larvas que acabam matando o tomate de árvore. Aqui continuamos na nossa viagem pelas nossas sembras. Aqui tem o arri que já está sembrado há um pouco mais de tempo e está vindo bem também. E aqui agora a Sofie vai falar sobre essa beleza que é o ápio. Aqui esse ápio, ele tarda como um ano para se produzir aqui. E olha como está bonito essas plantas de árvores, essas plantas de árvores. Essas sim estão com toda a exuberância e elas, é a raiz. Esse árvore se chama também mandioquinha brasileira. E isso é uma maravilha. Outro pé de pêssego aqui. Esses aqui também são pêssegueiros. Olha que coisa incrível. Dois ou três estão ainda nas flores. E esses aqui já estão se carregando. Vou mostrar um arri ali do muro, um arri já alto. Esse arri já tinha desde antigamente. É um arri que tinha o vizinho aqui. Eu vou mostrar como fica o arri depois de pronto, que dá para colher. E a gente já não consegue mais comer sem o arri. A gente não consegue mais comer sem o picante. O arri e o tomate de árvores são iguais, porque eles não dão uma só vez cosecha. Dão várias vezes. O arri dura até seis anos. Até mais de seis anos. Igual que os tomates. Tem arri que falam que dão 15 anos. E tomate também que dão 15 anos a cada 15, 20 dias colocando. Eu vou mostrar para vocês um arri que tem mais de 15 anos do vizinho aqui. Esse é o nosso muro. Esse é o arri do nosso vizinho. Olha que tem os verdes. São as pimentinhas. Verde e tem as vermelhas. Se parece muito a um pimentão. E isso é uma maravilha. Por aqui tem mais arri. Eu vou passar pelo ápio aqui. Olha só. A árvore parece que é seca. Mas nada disso. Já está vindo as folhas de novo. Ela passou a época de seca. E aqui tem os arris. O que, meu amor? E a mata de aqui tem seca. E o que é de novo é produzido. Observe que esse vídeo a gente não está cortando. A gente não está editando. Porque a gente resolveu hoje caminhar um pouquinho aqui. E mostrar para vocês que tudo que se planta dá. Olha só esse pasto. Esse pasto aqui, esse pastinho. A Sofia plantou faz quanto tempo, Sofia? Hace como três meses, quatro meses. Três, quatro meses. Já o hemos cortado várias vezes. E é um pasto que a gente vem cortando. Aqui tem um que já cortamos antes de ontem. E vai dando para as vacas esse pastinho também que tem por aqui. Agora vão seguir para vocês verem uma magia da natureza. Que nasce sozinho aqui. E nos alimenta muito. Assim como alimenta os animais. Como chama, Sofia? A sapaya. A sapaya. Olha bem o que a sapaya... Vamos por aqui mesmo, minha irmã. Aqui tem. Tu quer mostrar a flor? Primeiro empieza assim, a flor. A flor. Depois... A flor da sapaya. Ela começa a nascer assim. Agora vamos ver uma sapaya mais grande para vocês entenderem que ela dá como melancia. Só que aqui a melancia não dá porque é muito frio. Mas a sapaya dá. Essa hora que ela pega o sol, ela fica as folhas como se estivessem murchas. Mas pela manhã e a tarde, ela já fica mais... Olha só. A gente pega isso aqui, parte e essa sapaya serve de alimento para a gente, né, Sofia? Olha a pomba. Olha onde vem a pomba. Veio na minha cabeça a pomba. Essa pomba está por aqui já há vários dias e fica em casa direto. Então a sapaya... Com a sapaya o que se faz, meu amor? Com a sapaya se faz... Aqui também se faz cabello de ángel, que se vocês buscam, um dulce de aqui de Venezuela que se chama cabello de ángel, que é de sapaya. Mas já quando está mais hecha, mais viejita, pois... Quando está assim tierna, se pode fazer aqui. Se pode comer em sopa. Dá para os cachorros também como comida. E também se faz uma mazamorra de um dulce também. São dois dulces diferentes. É uma delícia. Isso é fantástico. E olha só, quando a gente chegou aqui, esse pé de limão, os vizinhos disseram não, isso é limão macho, isso não dá nunca limão, nunca deu limão aqui. E o pé está com mais de 300 limões, a gente está comendo limão desse pé absolutamente todos os dias. Todos os dias comem limão do pé. Tem limão por tudo que é lado, o pé está bonito, a gente está botando a terra, que a gente varre da cozinha, a gente está botando no tronco, na base do pé de limão. E isso está vindo o mais limão impossível. A gente encontrou também uma mudinha de limão e a Sofia disse, não, se dá limão aqui, vamos buscar essa mudinha. A gente buscou essa mudinha que estava no meio do mato, lá embaixo, e plantou essa mudinha. Ela está vindo. Ela está vindo bem bonita, já faz o quê? Uma semana, uma semana e pouco que a gente plantou e ela está vindo bonita. Então, mais alguma coisa para mostrar que a gente planta, meu amor? Nós. Ah, tem as curuvas que a gente não vai mostrar agora, que estão plantadas. E isto é o que a gente produz e a gente troca, é a moeda de troca também aqui. Vida de campo na prática. Buenos dias. Bom dia a todos. E terminando o vídeo, nesse momento que a gente disse bom dia, a pomba veio e posou no meu ombro. Não é uma pomba domesticada, é uma pomba selvagem. Ela já está conosco há uma semana em casa e nós vimos isso como uma bendição de Deus. Bom dia a todos. Vem com a gente, siga vendo os vídeos do nosso canal e não esqueça de comentar, de compartilhar e fazer, ajudar esse canal a crescer. Feliz dia.